Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo Gato Galáctico E hoje, Mr. Hop's Playhouse Um jogo de terror, tá todo mundo falando sobre esse jogo Dizem que é super assustador E eu quero descobrir isso hoje com vocês Pelo que parece ser, pessoal Esse é um jogo de terror onde tem um cueio Um boneco cueio E provavelmente ele te mata Porque em jogos assustadores, geralmente algo tá te perseguindo Pra te matar E dessa vez, um cueio O que será que ele quer? Será que é cenoura? Não sei Inicialmente essa música é muito assustadora Vamos dar new game aqui e vamos descobrir Ok, aqui se mexe, aqui pula Aqui corre e aqui pega as coisas Ok Pai, você pode levar o Mr. Hop's hoje? Ele me assusta Não seja boba, Ruby O que a Nana falaria de você dizendo isso? Ela construiu esse boneco pra você Caraca, então é um boneco que foi feito pra mim Ih, a luz tá apagando Isso não é bom Ok Ah, que isso? Essa sou eu? Nossa, eu sou uma menina e eu não sou tão bela Ok, pessoal, pelo que deu pra entender Mr. Hop's é o coelho E se a gente traduzir Mr. Hop's significa Senhor Pulinhos Ou Senhor Saltinhos É exatamente essa a tradução E eu tenho medo Ouviram isso? Brinquedos fazem barulho Tem que pular por cima dos brinquedos Pra não chamar atenção Provavelmente do Sr. Hop's Ai meu Deus O Senhor Saltinhos vai vir me pegar Estou visível? O que é aquilo? Status visível e escondido Ai, eu fico visível quando eu tô Nesses lugares escuros Caraca Medo Ai, que barulho é esse? Para, Sr. Hop's Vai embora Ok, pelo que eu entendi Ai, que isso? O que que tá acontecendo? Pelo que eu entendi Eu posso correr Só que se eu corro Eu chamo mais atenção Ai, 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 ai Eu não posso ficar nessas coisas, pessoal Ai, que é aquilo? Olhos Sai Sr. Hop's, vai embora Não quero você aqui Sai, Sr. Hop's Sumiu Eu me assustei Eu tô com medo Eu não tenho nada pra fazer aqui Por que que eu vim aqui, afinal? Ah, eu tô morrendo de medo Esse jogo tá me assustando E não tá fazendo nada Ai, ai Tem um manequim Por que que tem um manequim na minha casa? Ai Caraca, meu O que aconteceu aqui? Quem é que mataram aqui, afinal? Tô com medo Ah, não tá fazendo nada aqui Será que eu não posso pular na cama? Eu adoro pular na cama dos meus pais Ah, 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 ah Hum Barulhos horríveis Barulhos horríveis Tá Eu tenho que buscar Alguma coisa Ah Sr. Hop's É você que tá ligando? Ah Corre Ai Ai Meu Deus Ok, eu tenho que ir embora Ai, Sr. Hop's O que que eu tenho que fazer? O Sr. Hop's tá aqui? Ele tá ali Ai, meu Deus Caraca, que apavorante Ok, pessoal Muito assustador Eu não tenho a chave Eu preciso de uma chave O Sr. Hop's fica sempre Nesses vãos aqui de portas Eu tenho que descobrir onde é que ele tá Ele tá vindo Ah Caraca, Sr. Hop's Meu Deus Eu não Eu não quero o Sr. Hop's me pegando, pessoal Tô com medo Ai Ai, ele tá aqui também Ah Ah, dá muito medo Eu tô aflito Cai, cai, não Ai Mano do céu O que acontece se o Sr. Hop's me pegar? Olha o barulho que ele faz Você quer uma cenoura, Sr. Hop's? Eu aposto que não Ele é um coelho gigante Eu tô aqui, ó Bem de boa Atrás de umas caixas misteriosas Enquanto o Sr. Hop's passa Quando ele chegar ali eu vou, ó Corre Vai, Ruby Corre Meu Deus do céu Eu não tô nem aí Eu vou pisar nos bichos Ai 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 Cara, o que acontece quando ele me pega? Eu não quero ser pego Ai 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 Ele me pegou Ok, temos uma missão de sair de dentro da casa, pessoal Mas eu não faço ideia de como sair O que que eu preciso pro Sr. Hop's? Aqui Caraca Eu fiz um final errado Se eu dormir no jogo eu morro Esse é o final ruim Aqui ele não me vê Ai Sai, seu coelho feio Quando eu conseguir sair dessa tela eu vou ficar muito de boa Pra que que tem tanto brinquedo nessa casa? Corre, Ruby Mãe? Caraca, minha mãe tá presa Eu não apenas tenho que sair de casa, como eu tenho que salvar minha mãe Ok Já sei que eu tenho um caminho pra percorrer Vamo lá Temos que fugir do Sr. Hop's Coelho safado Ah 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 Onde é que eu tô? Caraca Ah 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 Não Ah Ah Ok, peguei um gravador Ok, pessoal Eu tenho várias tarefas pra fazer Eu não apenas tenho que sair de casa Como eu também tenho que salvar minha mãe E também tenho que pegar fitas cassete Ah Vai Corre, Ruby Uau, que medo Oito de setembro Ai meu Deus Tem toda uma mensagem aqui Os olhos do Hop's, vocês viram, pessoal? Tá mais preto Ele não tinha esse olho preto antes Eu acho que ele tá cada vez mais difícil Se for isso eu vou ficar muito triste Ah 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 Vamos ver se o Hop's mudou alguma coisa Porque Depois que eu peguei a primeira fita ele ficou diferente Será que depois de pegar a segunda fita ele também fica diferente? Ele nem aparece mais Senhor Hop's Cadê você? Ai Eu não tô gostando disso E essas cortinas? Tem alguma coisa aqui? Eu tenho certeza que isso aqui vai ser aberto uma hora e vai me dar um cagaço Eu não tô gostando Ah Meu Deus Ah O que? Ele tava se escondendo Agora tem buraco Pessoal eu não posso confiar em nada nesse jogo Eu tô chorando Eu consigo ver você Eu confesso pessoal É muito difícil ser uma menininha em defesa Versus um coelho gigante É muito difícil Ai Eu vou pisar em todos os brinquedos Ai Ai Ele sabe Ele sabe que eu tô aqui Ai Ele sabe muito que eu tô aqui Por que você não me pega hein coelhão Vai corre Corre Ai Meu Deus Eu tô quase chorando Olha eu consigo pe... O que que é isso? Ahn? Ahn? O que que houve? O que que houve? Esse jogo tá louco Consegui a fita 3 pessoal Isso é bom Isso é bom Olha ele tá diferente Olha os olhos dele Ele tá cada vez mais macabro Que loucura Esse coelho é muito louco Vamos pra cozinha Ó Tem uma fita aqui Boa Ai meu Deus Eu tô com 4 fitas já pessoal Ai 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 Essa parte é horrível Ah Eu tô morrendo horrível Ah Nada aconteceu E eu morri de medo Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Ah Nada aconteceu Pessoal que horror Eu tô muito assustado Esse é um dos jogos mais assustadores Eu tô jogando os unidos Ai Vai embora Sir Hopps Maluco Não faz isso comigo Seu coelho Você tem que comer cenoura Olha os olhos dele Então cada vez mais bizarros mesmo Ai Eu vou Eu vou Eu vou Ah Talvez eu esteja me assustando mais do que eu precisaria Tá bem Imagina se ele pega e atende Alô Senhora Hopps aqui Onde é que será que tá a próxima fita pessoal Porque encontrando a próxima fita a gente avança o jogo Hum Bobalhão Ah 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 Não Ah O nome desse jogo deveria ser Aflição O jogo Porque tudo que esse jogo me causa É uma tremenda aflição com tudo Tudo que acontece eu fico absolutamente Cagado de medo Porque olha só É um coelho gigante me perseguindo Porque olha só Isso é tão novo Ah Não Ah Que era aquilo Eu falei que ia estar aberto isso Era o Enderman vocês viram Eu juro que era o Enderman Ele tava coberto de sangue Esse jogo tá ficando mais misterioso Do que precisava Aqui tá outra fita pessoal Oh Caraca Oh Nana olhou para as chamas do inferno E ela me viu Pessoal só falta mais uma fita É a última fita Eu acho que tá Ou com minha mãe Ou no meu quarto Tamo chegando no fim do jogo E é muito mais macabro do que Do que eu queria Eu to legitimamente com medo Do que vai acontecer Não me pega Eu como mais do que você seu coelho Ok pessoal eu acho Que a última fita tá Ah Ah meu Deus O que foi isso? Eu ainda estou assustado Eu tenho que achar a chave pra ir embora pessoal E a chave fica No porão Que é aquele porão Que a gente odeia Que é o mais escuro de todos Agora Certeza É o final pessoal Tudo que vai acontecer agora É muito assustador Eu tenho certeza Não sei se é mais assustador Do que um coelho Numa cabeça de arara É uma cabeça de coelho Num corpo de aranha Foi isso que podia acontecer E foi muito bizarro Foi muito macabro Foi muito péssimo Que barulho é esse? Por que que agora eu posso Interagir com as plantas? É porque A chave tá numa delas? Ah Eu peguei a chave Caraca Vamos embora daqui Ah 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 Um cofre Que Qual pode ser o número? Vamos pensar em tudo que esse jogo nos deu até agora Na cozinha Tinha uma data de aniversário Que era 18 de abril Aposto que é isso 18 abril Que Meu deus Eu tenho uma arma agora Ah Eu tenho que matar o senhor Hoppe Não pera Eu não queria que chegasse nesse ponto Eu tenho que encontrar o senhor Hoppe Eu tenho que matar o senhor Hoppe Pessoal pera Eu não queria isso Ah Caraca Ah Mata 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 Ah Ah Eu posso ficar atirando? Eu virei uma atiradora Ruby Venha e dê A Nana Um beijão O que que tá acontecendo? Bugou? Ah Nana Ah Ah Corre Corre Ruby Corre Você consegue Mr. Hoppe Você vai morrer Vou ficar dando tiro nas suas mãos Vai Ruby Corre Não deixa ele pegar Vamos Atire em tudo É isso Toma Ei Aqui Conseguimos Polícia armada Jogue a arma no chão Caraca a polícia vai matar? Não Não Eu sou só uma criança Analisaram toda a cena do crime Será que eu fui presa? Caraca Não Pode queimar Queima esse boneco Conseguimos Boa Bom pessoal Conseguimos zerar Mr. Hoppe Um jogo de terror bem assustador Eu confesso Foi um dos jogos mais assustadores que eu joguei nos últimos tempos Eu tô muito feliz mesmo De ter jogado aqui com vocês Uma das coisas mais difíceis de jogos de terror É nos manter intrigados Do início ao fim E esse jogo conseguiu A cada coisinha que a gente fazia no jogo Mesmo que mínima Tinha algum progresso Como por exemplo Mr. Hoppe Às vezes ficava diferente Ou então novas coisas começavam a acontecer Na casa E isso é muito legal Deixa a gente bem intrigado mesmo Eu adorei Achei um jogo maravilhoso E eu tô muito feliz de ter jogado aqui com vocês Olha pessoal Mas eu confesso Pra mim chega de Mr. Hoppe Eu vou dar um abraço no coelho Que é um coelho muito mais amigável Muito mais gente boa Eu quero dar um abraço dele Eu espero que nunca ninguém Faça um jogo de terror do coelho Porque pelo amor de Deus Bizarro Imagina se transformar assim O meu nenê coelho nisso Eu ia ficar tão triste Meu Deus do céu Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Já sabe Se inscreve aí embaixo também Clica no sininho das notificações Pra ter todos os dias Vídeo novo aqui do Gato Galáctico Pra vocês E olha Quem quiser me apoiar de outra maneira Faça parte do clube dos meus galácticos também Pra ganhar emojis personalizados Quando a gente fizer live Você tá lá com os emojis do Gato Galáctico Muito obrigado pessoal por tudo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau